O Equatorial Piauí informou que tem sido registrado um aumento no número de casos envolvendo colisões com postes da rede elétrica. De acordo com o último levantamento realizado pela distribuidora, foram registradas 341 ocorrências de abalroamento com postes, causando interrupção no fornecimento de energia nesse primeiro quadrimestre do ano para mais de 169 mil clientes. O número de ocorrências representa um aumento de mais de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior, do ano passado, que totalizou 257 casos. Confira os detalhes. O número de acidentes de veículos com colisão em postes da rede elétrica no Piauí atingiu o recorde na série histórica em abril deste ano, com um aumento de mais de 30% com relação ao mesmo período do ano passado. Em 2024, quando a gente fala de ocorrências com falta de energia que envolvam postes, a gente já teve mais de 340 ocorrências. Isso representa um aumento de 32% quando eu olho o mesmo período do ano passado, impactando em torno de 170 mil clientes sem energia só nesse ano de 2024 por esse tipo de acidente. Os prejuízos são tanto financeiros quanto sociais. Isso porque esse tipo de acidente acaba impactando no fornecimento de energia elétrica. Apenas este ano, quase 170 mil clientes ficaram sem luz em decorrência do comprometimento dos postes. Nós temos vários impactos, tanto financeiramente como social. Se você entender que eu estou falando de 170 mil clientes que ficaram sem energia por problemas que poderiam ter sido evitados, já é um número considerado. O número físico, em dinheiro, a reposição de um poste pode variar de 5 até 50 mil reais, dependendo do tipo de estrutura e da equipe envolvida. Então são vários os tipos de danos nesse tipo de acidente. Mas e o prejuízo financeiro? Pode ficar para o condutor? A resposta é sim. Uma vez que a população sempre nos auxilia na identificação do condutor infrator, pegando a placa, verificando quem foi que causou aquele dano, a gente tendo essas informações, trata primeiramente na esfera administrativa para tentar reaver esses custos. Não sendo possível, a gente sempre aciona na esfera judicial. Outro ponto importante é saber como proceder para garantir a segurança da população nessa situação. A principal orientação é não se aproximar do local do acidente. Eu sei que a gente tem aquela ânsia de tentar ajudar, às vezes tem vítima envolvida, mas não se sabe a condição do local, se tem fios no chão, cabos energizados. Então o principal é não entrar em contato com a pessoa, não tentar socorrer, chamar o corpo de bombeiro através do 193 e a Equatorial através do 0800, 086, 0800. Dicas valiosas nessa reportagem da nossa Bruna Leão, repórter aqui do Balanço Geral. Amanhã esse material vai constar lá nas nossas redes sociais, combinado?